E para repercutir esse assunto, nós convidamos o Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Carlo, bem-vindo aqui ao Conexão. O que a gente pode esperar desse primeiro encontro entre o presidente Bolsonaro e o presidente Joe Biden? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, vamos poder esperar o primeiro encontro com esse time, né, galera? A gente pode se conhecer nesse primeiro encontro. Biden e Bolsonaro ainda não tinham se encontrado pessoalmente. O Biden, por sinal, ele não tinha feito grandes encontros com líderes americanos, com líderes das Américas, desde que ele foi eleito, um pouco por causa da pandemia, mas também por causa de outras emergências, primeiro entre todas a guerra na Ucrânia, mas também o que está acontecendo no extremo oriente, na China, no mar chinês, meridional. Então, esse primeiro encontro, esse primeiro dia de encontro entre líderes das Américas, será o momento para que eles possam se conhecer pessoalmente e começar a criar esses laços bilaterais que são tão importantes para a diplomacia. Professor, deixando um pouquinho de lado as festas, abraços, tapinha nas costas, como nós estamos mostrando aí, aperto de mão, etc, etc. Será que por trás disso está o aumento da presença da China no continente latino-americano, especialmente latino-americano, com investimentos, com compra de empresas, inclusive aqui no Brasil, com compras de produtos, especialmente na área do agronegócio para a China? Será que a China tem alguma coisa a ver com essa cúpula aí ou não? Com certeza, Heródoto. A China tem muito a ver com essa cúpula, porque Biden quer retomar a influência dos Estados Unidos naquilo que eles chamam de backyard, o jardim de casa, que sempre foi uma área quase exclusiva, de influência quase exclusiva dos Estados Unidos, onde eles não toleraram também a presença de concorrentes, vamos dizer assim, geopolíticos. Agora, as coisas mudaram muito desde o final da época da Guerra Fria, a partir do começo dos anos 2000, a China vem aumentando sua presença aqui na América, especialmente no Sul, aqui no Brasil, os chineses compram basicamente um terço de tudo aquilo que sai da terra desse país, falando de soja, de carne, de petróleo, um terço das exportações brasileiras vai para a China, até mais, se a gente contar, por exemplo, Hong Kong ou Singapura também, como polos de intercâmbio comercial, que depois acaba indo diretamente para a China. Então, o Brasil já é, a melhor, a China já é o primeiro parceiro comercial no Brasil, e vocês sabem onde tem comércio, onde tem fluxo comercial, tem também influência política, e é isso, exatamente isso que os Estados Unidos querem evitar, uma influência política não somente chinesa, mas principalmente chinesa, mas também de outros atores geopolíticos internacionais, a Rússia, em primeiro lugar, por causa desta divisão que estamos vivenciando no mundo, né, ou seja, a Rússia, a China, outros países não democráticos de um lado e as democracias, a Europa, os Estados Unidos, do outro, a Rússia também tem uma certa influência aqui na América do Sul, vamos pensar na Venezuela, na presença até militar da Rússia na Venezuela, mas também, por exemplo, a Turquia, que está começando a colocar seus primeiros pezinhos aqui na América do Sul, sempre na Venezuela, é de algumas horas atrás a notícia que o ditador venezuelano Nicolás Maduro está abrindo as portas para a influência turca aqui na América do Sul, e os turcos que têm ambições de potência estão olhando com muito interesse essa região. Professor, e a expectativa para um possível anúncio aí do Biden, de uma parceria econômica com os países aí que integram a América, o que a gente pode esperar de benefícios aqui para o Brasil, se de fato essa parceria for concretizada, e do que a gente está falando, hein? Só temos detalhes dessa parceria econômica, mas sabemos o porquê isso está acontecendo. A inflação, aqui nas Américas a inflação está muito alta, isso está impactando especialmente as camadas mais baixas da população, não que não tem inflação nos Estados Unidos, mas vamos dizer assim, por lá a situação é mais controlada, é mais sob controle. Por aqui o medo dos americanos é que essa inflação possa se transformar em sub-movimentos sociais, em revoltas, especialmente por causa da inflação dos alimentos, que é muito alta. Isso também por causa dos efeitos da pandemia, aquele negócio de ficar todo mundo em casa e acabar com a economia, e travar a economia, hoje estamos vencendo os efeitos disso, mas também por causa da guerra da Ucrânia, porque lembramos que 30% de todas as calorias que vêm de grãos no mundo vêm de produção de grãos russos ou ucranianos, já que os grãos estão de fato paralisados nos portos da Rússia e da Ucrânia por causa da guerra, temos um problema grave de abastecimento alimentar, e por isso também de preços, de inflação de preços alimentícios. Então, o governo americano sabe muito bem que isso pode ter efeitos sociais e também políticos aqui na região, e por isso quer ajudar. Agora, como ele vai ajudar? Vamos ver, porque de fato, o que eles podem fazer? Ou fornecer ajuda econômica, dinheiro vivo, assim como era, por exemplo, o plano do então presidente John Fitzgerald Kennedy, que tentou ajudar os países das Américas a se desenvolver nos anos 60, com empréstimos e com doações também, mas também poderia ser um plano de aumentar as exportações americanas de milho, de trigo e de outros grãos em direção dos países mais pobres. Vamos ver, então, o que eles vão propor. Lembrando que também interesse dos americanos que esses países não sofram com problemas, com escassez alimentar, porque isso significaria automaticamente o aumento da imigração dos latino-americanos em direção dos Estados Unidos. Professor, para a gente poder entender bem, a nossa reportagem mostrou que três países citados não foram convidados e outros se recusaram a ir. Todos eles são países que são governados por governantes de esquerda, alguns até identificados com o socialismo. Na época da campanha, foi dito que o Biden também era de esquerda, o Trump era de direita, o Biden de esquerda. Então, para a gente poder entender, tem mais de uma esquerda? Quer dizer, o Biden é de uma esquerda e esse pessoal é de outra esquerda? É uma confusão que eu não consigo entender. Pois é, Roto, o Biden é de um partido que é tradicionalmente de esquerda ou centro-esquerda. Tem várias almas do Partido Democrata americano, né? Tem almas como o próprio Joe Biden, que é o moderado de centro-centro-esquerda, e tem almas mais extremistas, né? Como, por exemplo, a deputada americana Alexandria Ocasio-Cortez, que não por acaso é de origem latina também. Então, o próprio Partido Democrata tem várias almas, o Biden é dessa, de uma parte mais moderada, vamos dizer assim. Agora, os governos que o Biden não convidou, que não foram convidados pelos Estados Unidos, porque eles têm essa prerrogativa, já que eles organizam essa cúpula neste ano, esses governos não são apenas de esquerda, mas são ditaduras de esquerda. Então, esse é o grande problema. São governos, são países onde esses governos não têm a mesma intenção de deixar novas eleições livres acontecerem, são governos que oprimem as suas populações, matam os opositores, censuram a imprensa e limitam as liberdades individuais. São ditaduras e, com as ditaduras, não se deveria ter nenhum tipo de relacionamento em tese, né? A carta da OEA também fala de princípios democráticos que regem a organização dos Estados americanos. Agora, qual que é também a questão que eu acho mais interessante ainda notar? Que o Brasil é considerado, a todos os efeitos, uma democracia. Então, todos os tardalhaços que foi feito, vamos dizer essa palavra um pouco mais dura, no passado, sobre um risco democrático no Brasil, evidentemente, inexistem aos olhos dos Estados Unidos e convidaram o Brasil, o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, mesmo sendo de direita, e foi convidado por um governo americano de esquerda, a participar da Cúpula das Américas, porque olham o Brasil como um parceiro, nada a qual não podem prescindir para a estabilidade e para a prosperidade das Américas. Então, eu acho que mais do que olhar para os governos que não foram convidados, é interessante olhar para a gente, para ver que o Brasil, sim, é uma democracia sólida, plena e em pleno funcionamento, e os americanos reconhecem isso. Professor Carlos Kaut, muito obrigado pela entrevista aqui no Conexão.